Olá, eu queria falar nesse vídeo sobre a paixão da raiva do tipo 1 do Enneagrama para os nossos especiais sobre o tipo 1. A paixão da raiva é uma paixão muito interessante, que se constrói somaticamente como uma coisa que se faz subindo da barriga em relação ao coração e à cabeça e vai tensionando a pessoa de um jeito importante porque mobiliza a pessoa para não aceitar a realidade ou o outro com quem ela está conversando ou uma situação para ela mesma. Essa paixão da ira, mais do que raiva, é uma paixão normalmente segurada aqui dentro, represada. Embora no caso do 1 sexual, isso pareça ir bastante para fora, não é como o tipo 8 do Enneagrama que joga a raiva para fora, o 1 internaliza a raiva. E ele é mais uma bomba relógio, uma panela de pressão e não algum que explode, mas implode, na verdade. E a raiva ou a ira, essa paixão do Enneagrama, ela está por detrás do inconformismo, do eu não achar que alguma coisa está correta e ficar, assim, indignado. Na verdade, quando um usa esses termos indignação, inconformismo, isso é um eufemismo, né, para falar sobre a raiva, o que está pegando mesmo é a raiva. E o 1 tem a raiva e por isso ele sente essas coisas, né, e não o contrário, não é que essas coisas fazem ele sentir raiva. Agora, uma coisa interessante para saber é que quase sempre, quando um tem raiva de alguma coisa, o que alguém está fazendo, se dando ele errado, é porque ele adora aí estar fazendo igualzinho. Na verdade, ele reprimiu a vontade que tem de fazer isso, né, e acha que não tem essa vontade, ele começa a entrar no discurso do que é certo, do que é errado. Mas essa vontade interior que ele não se permite viver é que faz com que ele critique, né, Então, a raiva tem um pouco dessa característica. Em outros momentos falaremos mais sobre outras paixões. Isso é sobre mim.